Comer agora mais um resumo da novela O Cravo e a Rosa Mas antes, se você não é inscrita ou inscrito ainda no canal, clique no botão inscreva-se aqui embaixo Ative o sininho pra não perder vídeos novos como esse em primeira mão E claro, já deixe seu joinha nesse vídeo e compartilhe com sua família e seus amigos nas redes sociais Bem, agora que você já é inscrita ou inscrito no canal, vamos conferir o resumo de hoje Resumo dessa terça-feira, dia 31 de maio de 2022 Capítulo 124 Petrúquio estranha ao ver o quarto todo quebrado Marcela quer saber por que Januário pegou seu remédio para dormir Joana encontra a aliança no bolso de Batista Ela conta o paradeiro das crianças Catarina promete a Bianca arranjar o encontro com Edmundo Marcela encomenda o vestido de noiva, lindinha, conta a Marcela que deu remédio a Petrúquio Heitor anuncia que Dalva e Kandok estão ricas Catarina enfrenta o pai e quer o seu dinheiro Batista vai dar títulos de tesouro nacional a Catarina A condição é que Petrúquio não a devolva Dalva e Kandok se surpreendem com a notícia Celso quer reatar com Kandok, mas leva um tapa Marcela se une com lindinha para atrapalhar o casamento de Petrúquio Edmundo manda Bianca esquecê-lo Ainda tem mais, mas antes, convido você que não é inscrita ou inscrito no canal A clicar no botão inscreva-se e ativar o sininho Compartilhar esse vídeo com sua família e seus amigos nas redes sociais Ah, não se esqueça, comente qual o personagem que você aí mais gosta na novela E o que você tá achando da novela Calisto adverte Petrúquio que Catarina vai pegar a herança e ir embora para a Europa Muito obrigado pela sua atenção, fiquemos todos com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau Tchau